E a gente se pegou de novo E dessa vez foi pra valer Você já tem mais de 18 Já pode sair pro zonê Esquece um pouco o whatsapp garota Se arruma coloca a sua melhor roupa Vou te levar pra sair pra dançar se divertir E no final da noite nós dois vamos curtir Vem e tira essa roupa de tequila Você fica louca Que cá por cima do pau vai jogar bunda Joga bunda Joga bunda E a gente se pegou de novo E dessa vez foi pra valer Você já tem mais de 18 Já pode sair pro zonê Beber pro DMT Esquece um pouco o whatsapp garota Se arruma coloca a sua melhor roupa Vou te levar pra sair pra dançar se divertir E no final da noite nós dois vamos curtir Vem e tira essa roupa de tequila Você fica louca Que cá por cima do pau vai jogar bunda Joga bunda Joga bunda Joga bunda Joga bunda Obrigado.